Foi fragrado por vizinhos mexendo no lixo de um condomínio espalhado. Espalhando tudo ali na calçada. Pegaram do condomínio e espalharam o lixo na calçada. Isso aqui é o ser humano de hoje. O menino vai contar isso. Quem fez, não sei se é menino, vão contar isso quando estiver mais velho. Olha, eu jogava lixo na calçada. É ruim, hein? É ruim de pega, hein? Põe no ar. Lixo espalhado por toda a calçada. Estas imagens foram feitas em dias diferentes. Algumas são até do ano passado. Nesse vídeo, é possível ver um suspeito, que parece ser um morador em situação de rua, mexendo na lixeira do condomínio durante a madrugada, por volta de 4h30 da manhã. Ele até come algo que estava ali dentro. Em seguida, arremessa a embalagem. Desde que se mudou para a Rua Brasília, no bairro Catanduvas, em Varginha, a Raíssa se depara com essa cena. Esse vídeo foi só um registro de muitas outras situações que aconteceram. Não é a primeira vez que acontece isso. Sempre passa homens aqui pela rua, espalham lixo. Nesse caso, não era nenhum catador de lixo, tá? Eu fiquei aguardando. Ele foi embora sem nada em mãos. Ele só veio espalhar o lixo mesmo. A jovem ainda explicou que o dono do prédio fica com o prejuízo, tendo que limpar tudo sozinho. Eu já liguei na prefeitura, eu já liguei no meio ambiente, eu já liguei na vigilância sanitária e nada é feito. E aí, muitas das vezes, quem arca com isso são os nossos moradores e o dono do prédio, que, inclusive, ontem, 10 horas da noite, ele que recolheu todo o lixo espalhado pela rua. E aí a gente fica sem apoio nenhum. Raíssa chegou a ligar para a Polícia Militar. E nesse dia, eu liguei para a polícia três vezes, ninguém apareceu. Eu tenho aqui o registro das ligações e a gente fica com medo, porque normalmente são pessoas que estão alteradas, espalham o lixo, a gente não pode fazer nada. E de manhã dá vergonha, a gente fica morrendo de vergonha pela situação. De manhã o lixo fica todo espalhado pela rua. Parabéns. Primeiro, parabéns a essa moça. Ó, show de bola. Obrigado.